Fala rapaziada, beleza? Aí ó, tirando a dúvida de alguns inscritos aí, tá? Tem inscrito que não sei porquê, mas não tá recebendo todos os vídeos. Tem gente perguntando ainda do Sagate. Quem tá perguntando do Sagate, acompanha os vídeos anteriores. Ou se desinscreve do canal, se inscreve de novo e ativa o sininho. Porque tem muita gente fazendo várias perguntas, crendo que eu já falei em vídeos anteriores. Beleza? Perguntando porquê que eu peguei esse pássaro, eu já expliquei também. Vou tirar a dúvida aí de alguns inscritos hoje. Primeira coisa, perguntaram qual mexida que eu tô fazendo com o coleiro de Israel. Papa Capim ou Baianinho, tá? Mexida que eu tô fazendo com ele. Como eu falei já pra vocês, divisória. Por conta da fêmea já tá aprontando. Aí perguntaram, você tá deixando ele a semana inteira ou um dia só? Eu tô mantendo a pegada de um dia. Ele entra às 16 horas na fêmea, 4 horas da tarde. E separa às 8 da manhã. Tá? E deixa ele cantar durante o dia. Quem viu o vídeo passado, viu como ele tá cantando bem. Então ele tá cantando da hora que sai da fêmea, até a hora de voltar. Quando volta na fêmea, fica desse jeito. Acabei de colocar, fogozão, ninhano. Olha lá, se esfregando no ninho. Eita. Deixa eu ver se tá fazendo aqui, ó. Eita, só sarrando, Ninho. É isso aí. Então a pegada tá essa. É um dia só de fêmea. Das 4 horas da tarde às 8 da manhã. Todo dia separando. Aí tira a divisória pra fêmea ficar na voadeirinha inteira aí. Tá? Quem tiver dúvida aí, quem falar. Ah, não tem essa gaiola com divisória. É só colocar cada um em uma gaiola. E encostar a gaiola. Pode deixar coladinha a gaiola. Não precisa deixar um palmo de distância. Deixa colado. Que vai ser a mesma pegada. Olha lá, fêmea também, ninhano. Os bichos tão ficando bom. E outra dúvida aí que é a respeito do vídeo, né? Vamos lá pra dica. Dois minutos aí falando pra vocês. Mas vamos direto pra dica. Então, rapaziada. O Elson. Elson Andrades. É um inscrito aí, ó. Já eu te agradecendo, Elson. Não só a você, mas como vários inscritos aí. Mas como esse vídeo é pra tirar essa sua dúvida. E dúvida de muita gente. Mas como você foi que perguntou. Por isso que eu tô falando o seu nome, tá? Queria agradecer você. Por todos os vídeos. Você sempre tá comentando. E dando incentivo aí pro canal. Obrigado de coração, tá? E obrigado a todos os outros inscritos. Que também vem comentando. E... Me desejando sorte pra quando eu for pra Israel. Agradeço de coração. E tudo que vocês desejam de mim aí de bom. Eu desejo pra vocês e família de vocês em dobro. Tá? Mas vamos pro vídeo, rapaziada. Ele me perguntou, Elson. Como fazer mexida com chia? Tá? Tem muitos aí que chega e coloca o chia na... Na gaiola pro coleiro bater. Não faz isso não, cara. Isso daí é... É judiação. Eu, na verdade, não gosto de usar chia, tá? Eu gosto de usar pássaro frio. Aquele pássaro que tá sem ordem. Pássaro que canta de cara. Mas ele tá sem ordem. Tá frio. Não aquele que fica chiando. Eu não gosto. Não curto. Que eu acho já meio maus tratos. Eu vou dar dica de pássaro frio. Tá? Pra você fazer como se fosse chia. Mas não é chia. De você colocar pra ficar apanhando. De colocar pra ficar chiando pro teu coleiro, não. Eu... Se eu fosse fazer, eu faria o quê? Pegaria o coleiro que você tem. Vai, o bom. Que é o que você quer mexer. Coloca de um lado um coleiro paulista. Que é o coleirinha de gola. Que muitos conhecem. E do outro, eu colocaria um brejal. Que é o coleiro baiano. Papacapim. Que muitos conhecem. E no meio, o teu. Que você quer a mexida. Mas isso não é na mexida que nem muitos falam. Submissão. Tem gente que fala mexida de companheiro. Não. Vou dar o exemplo. Não é se você chegar e... Você põe e deixa o dia inteiro. Quando você quer passar um chia. Ou um coleira frio. Você vai deixar o teu no meio. Põe um de cada lado. De cada espécie. Por quê? Pra ele acostumar. Já cantar pros dois. Porque no torneio ele pode cair do lado de um brejalzinho. Que é o... Igual o Israel. Que é o coleiro baiano. Tá? E pode cair do lado de um coleiro de gola. Então vai a sorte. Você nunca sabe qual é o coleiro que vai estar do lado dele. Então você já acostuma ele com as duas espécies. Pra ele poder cantar. Você coloca no máximo. Dez minutinhos. Põe ali um palmo de distância. Pra ele cantar na cara dos outros. E tira. É só pra dar fogo pra ele. Pra dar ordem. Aí tem aquela pessoa que pega o chia. Os que gostam de mexer com o coleiro que chia. Não precisa colocar dentro da gaiola do teu. Pro teu ficar batendo. O céu vai começar a ganhar ordem de briga. Aí vai começar a se perder em torneio. Começa a se perder em baderna. Por quê? Porque ele só vai brigar. Vai ter uma hora que ele vai estar acostumando. Beleza. Bateu. Vai cantar bem. Você fala. Pô. O meu quando bate no outro canta muito. Tem muitos que cantam muito. Mas de tanto você fazer isso. Ele vai começar só querer depois brigar. Porque ele pega vício. Todo pássaro pega vício. Então não evita fazer isso. Você quer mexer com chia. Você chega na gaiola. Vem aqui. Pô. Encostou. Mais ou menos um palmo. O teu vai vir brigar na tala. O outro vai chiar pro seu. Pegou cinco minutinhos. Até menos. Pegou. Tira e sai fora. Já era. Já é isso. Já é o suficiente pra passar chia. Ou colocar um de cada lado. Pro teu cantar na cara dos dois. E tira. Por quê? Porque isso você tá levantando a autoestima do teu pássaro. Você colocou um de cada lado. Ele cantou aí uns cinco, dez minutos. Você tirou os dois. Pra ele acontecer o quê? Pô. Cantei. Os dois saiu fora do meu território. Então pra ele a autoestima sobe. Pra ele ele ganhou o território. Então você não precisa também fazer isso todos os dias. Faz um dia sim ou não. Ou segunda, quarta e sexta. Se você quer mexer com chia. Tá? Aí você fala. Ah, eu não quero ficar colocando pra ele bater na cara dos outros. Eu só quero pôr pra brigar. Mais uma vez. Não faz isso, cara. É maus tratos. Isso é judiação. Você pôr pro passarinho ficar apanhando. Não faz isso. Chega. Pôs aqui na frente. Pô, pô. Ele veio, brigou. Coisa rápida. Nem um minuto dá. É segundo. Você põe um pouquinho. Ele veio, brigou. O outro, seou. Sai fora. Já tira e deixa o teu cantando. Você vai ver como isso dá certo. Não precisa pôr pra apanhar o passarinho. É maldade. Tá? Então você que quer mexer com chia. Segue essas conselhas aí. Você vai ver que vai ter resultado. Beleza? É isso aí, rapaziada. Fica a dica pra vocês. Bora na criação. Quem tem... Tem gente que falou aí pra mim que tá fazendo essa mexida do Israel. Deixa aí no comentário se tá dando certo pra vocês. Colocar as quatro horas da tarde tirando as oito da manhã todos os dias. Lembrando. Essa mexida é pra pássaro que já tá com ordem. Tá bom? Ou aquele pássaro que é igual o It. Vinte e quatro horas na fêmea. Fez a muda com a fêmea. É diferente. Igual o sagate. Tem que esperar ela entrar em ordem. O sagate eu não colocava a fêmea no sagate ele frio. Porque não vira. Tá? Tem um inscrito que falou hoje comigo também pelo Insta. Hoje não, desculpa. Ontem pelo Insta. Perguntando que o pássaro dele tá inconstante. Canta, para, canta, para. Por quê? Porque ainda não tá em ordem. Aí ele perguntou se podia colocar a fêmea. Eu não indico. Se o pássaro não é casado com a fêmea. Se o pássaro não é mexida de vinte e quatro horas e tá frio, espera ele levantar a ordem. Não tenha pressa. Não é no nosso tempo. É no tempo dele. Ele vai decidir quando canta. Não é a gente. Não adianta forçar. Se você força, às vezes ele dá um repasse. Às vezes ele entra e muda de novo. Então, não força. Pássaro fora de época. Desculpa, rapaziada. Cortou aqui o vídeo porque me ligaram. Voltando ao assunto. Não força pássaro quando ele não estiver pronto. Eu disse fora de época, mas é quando ele não tá pronto. Não é a época dele. Olha o chiadinho. O itch eu fazia isso porque o itch era mexido a vinte e quatro horas. Aí você pode estar tirando o pássaro pra dar uns cantos de vez em quando. Aí você pode. Agora, pássaro que não é casado com a fêmea. Ou você quer, ah, eu quero já colocar uma fêmea nele. Ele não tá cantando. Não adianta fazer a mexida da casada. Que tem aí, que eu vou deixar o link na descrição. Não adianta você chegar e falar, ah, vou fazer o teste já, fazer ele casar com a fêmea. Se ele não tá cantando, ele não vai casar com a fêmea, cara. Entendeu? Não vai tá cantando pra fêmea, cortejando ela. Então, espera, cara. Sem pressa. Quando ele começar a cantar, você vê que ele canta até meio dia. Aí você já pode tá mostrando a fêmea pra ele pra fazer a casada, tá? Não pra fazer essa mexida que eu tô fazendo. Pra fazer essa mexida que eu tô fazendo, ele tem que tá cantando legal. Porque aí ele não vai ficar mais travado ainda. Porque se o pássaro tá frio e você faz essa mexida, você atrasa ele. Ele vai ficar mais frio. Ele fica choco. É o efeito contrário. Se ele tá em ordem, você faz essa mexida, ele vai ficar muito mais fogoso. Essa é a diferença que vocês têm que pegar. E não adianta a gente ficar falando, eu e os outros canais, que quem tem que observar os pássaros são vocês. Vocês conhecem o seu próprio pássaro melhor que a gente. Não adianta às vezes perguntar, ah, o que eu faço pro meu? Eu não sei. Eu não conheço o seu pássaro. Que é o que eu já falei nos vídeos anteriores, que eu peguei o Israel, mas eu vi que ele já tava legal. Já tinha saído de muda. Já tinha dado uns cantos. Por isso que eu tô fazendo essa mexida com ele. Porque ele já tá legal. Se ele tivesse frio, eu não estaria fazendo essa mexida com ele. E eu peguei ele já assim, porque como eu vou pra Israel, eu não posso estar muito tempo pra esperar o pássaro sair de muda. Por isso que eu acabei pegando. E vou falar até o valor que eu paguei nele, porque tem muita gente aí me perguntando. Do sagate eu não vou falar por quanto eu vendi, porque o sagate não é mais meu. Isso não me diz respeito, em respeito ao rapaz que comprou. Aí eu não vou falar preço de quanto eu vendi o sagate. Mas desse eu posso falar quanto eu paguei, porque esse é meu. Eu paguei 700 reais nesse passarinho. E fiquei feliz. Porque pra mim ele vale um pouco mais. Mas paguei barato. Então, tô feliz com o que eu comprei. E tira dúvidas já de muitos que vêm me perguntando. É isso aí, rapaziada. Espero que tenha ajudado muita gente aí. Olha como tá. Tá ficando bonitinho. Olha lá. Ele fica assim quando eu venho tirar a capa de manhã. Ele tá deitado no ninho, cara. Eu acho que ele dorme no ninho. Quando chega a noite, eu faço isso aqui, ó. Eu já coloquei eles agora há quatro horas. Aí quando dá... umas cinco e meia, seis horas. Aí eu venho, ó. Já deixo preparado aqui, ó. Aí faço isso aqui, ó. E cubro. Porque a fêmea consegue ficar dormindo lá no cantinho e tal. E a parte dele coberta. Aí de manhã, eu tiro, separo. E coloco a fêmea aí de boa. Ela fica no espaço todo pra voar. Só pra ela. Não é não? Israelita. Bonitinho aí. E é novinho, cara. Olha lá. Tem nem dois anos de idade. Eu fico imaginando esse passarinho quando eu tiver mais maduro aí com uns três, quatro anos. Já é firme desse jeito. Imagine mais, velho. É isso aí. Valeu, rapaziada. Fiquem todos com Deus aí. Muita paz, muita saúde pra vocês e familiares. Um abraço. Tchau. Tchau. Obrigado.